Música Música Vocês estão indo embora já? Mas não Acertem Lá agora que eu conheço vocês O padrão qu overview mais gostoso Música Não é que se fez nem morrer em mim É que o molho e vizendo O molho e vizendo Puxa a cara Toma, toma de corra Toma, toma de corra Pareu o gritinho pros meninos aí Quem quer levar eles pra casa, grita A outra, grita um lugar de atenção Toma, toma de corra Toma, toma de corra Quem gostou faz barulho, já acabou